A Terra brilha no espaço um espetáculo de beleza com seus vastos oceanos e nuvens em movimento. As placas tectônicas se movem, elas revelam a dinâmica da geologia terrestre e como ela molda nosso planeta. As cavernas subterrâneas revelam formações minerais impressionantes. A geologia da Terra se torna uma obra-prima escondida. Um vulcão em erupção ilustra a força dos processos geológicos da Terra, enquanto as camadas de rochas contam a história de eras passadas. Os recifes de corais vibrantes demonstram como a geologia e a ecologia interagem revelando a complexidade da vida marinha. O Grande Cânion revela milhões de anos de erosão geológica, enquanto suas camadas contam histórias profundas da Terra. As formações de rochas sedimentares no deserto evidenciam a beleza natural criada pelos processos geológicos ao longo do tempo. Uma geleira da Era do Gelo esculpe um vale demonstrando o impacto poderoso da geologia glacial na Paisagem da Terra. A maiselamente, lembrada do Gelo, a preso de corais não ter a geologia glacial na Paisagem da Terra. O que você acha que é uma coisa do que você quer,